BATALHA DO CALO JÃO Ninguém tenta gangue O que cês querem Deus? SANGUE! Essa é a batalha do calo Fala alto, meia gangue O que cês querem Deus? SANGUE! Como você pode falar Eu sou uma puta que agora vou te explicar Só pra você entender na improvisada 50 mil inscritos a menos quando me tapa a nossa cara Essa rima é decorada Cê tava colocando no seu bloco de lota na nossa casa Mas tá tranquila que é sem rima de canalha Mostra a rima improvisada, eu sei que cê é capacitada Decorada na verdade cê é cincrena Decorada seguindo sorneio e perdendo toda semana Isso é decorada, você pode tá Agora, mano, eu quero ver o que cê tem pra falar Eu tenho pra falar que eu não tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra somar no movimento rima improvisada Independente do que acontece, eu tô aqui porque é um hip-hop Independente do que acontece, cê perde pra gravir Cê acha que veio pra somar, mas só veio diminuir Só pra você entender que é hip-hop não forte Cê sabe, mano, na verdade, na ideia é baga de lock Eu não vim pra diminuir Aí cê não tá desenvolvendo Nem um minuto aqui eu tava te desmerecendo Mas tá tranquilo, suave, cê não bate a nave Cê só para quando... Cê não me desmereceu, isso foi até respeitoso Cê sabe, meu parceiro, que está ali, é periculoso Só que você sabe, espera um instante Eu vou atacar você, meu mano, que cê batalha de sangue Cê tá esperando Clichê, mas tá tranquilo do R.A.T. Cê não sabe mandar uma rima da hora Então faz um favor pra todo mundo, cala a boca e vai embora Salva de palmas MC aí, família É só a primeira da noite, vai Mais coerência Coerência na votação 1x0, Gabi, intervino, começa Acorda atrás, ele se... Olha o lugar, o DJ Vem, 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 vem O Gabi tá aparecendo vários gabos, tio Então vem, vem, vem Coloca a mão pra cima quem passou o desodorante E o que cês querem ver Sangue! Coloca a mão pra cima com uma grufica elegante E o que cês querem ver Sangue! Ei, 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 ei É vários galos na pita, são eficaz É vários galos, cê leva um na testa E não volta aqui, rimado jamais Mas tá tranquilo, meu mano Vários galos na batalha, cê não é inteligente Vários galos na batalha, na minha frente tem uma galinha Só pra você entender, você não é inteligente Vamos ver, cê me acompanha nessa rima Bolerinha, batalha de rima, você não sabe nem A cada batalha vem De novo, de novo, de novo, vou Vai, ca ela nãoúcar! Com a lacinha acaba nem Demorou, demorou, demorou É, demorei porque não tinha estado no farto de amor Cê sabe e é normal ficar, né 선s? Isso aqui não é rinha, o homem não improvisado, eu acho que é rinha, é batalha do cara É óbvio né aliado, você tá com a fita, eu também tô, mas só que você leva um Oh, 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 oh O que você disse? Oho Salva de palmas para o Zé Menci, Gabi. O Zé Menci é fascinante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começou aqui, vamos aqui. Quem acha que o MC foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que a Gabi foi mais criativa no segundo round e faz barulho? 2x0. Gabi, próxima fase, salva de palmas aí para o MC. Tchau, tchau, tchau.